Amigos, bora pegar a primeira vez estrada com o vilão. Essa vai ser a primeira vez que a gente realmente vai conseguir dar uma acelerada nele, né? Se você tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal, você vai saber que a gente parou no desenvolvimento dele. A gente parou na parte de resolver problemas, né? Esperamos que não apareça mais nenhum, esteja consolidado, né? Isso aqui só vai entender quem realmente tá acompanhando. O que tá me assustando um pouco é a sonda um pouco gorda. Isso não é um bom sinal. Vamos ver se ela vai voltar pra 1. Ah não, beleza, foi momentâneo, suave. Porque assim, desde que a gente começou aqui o desenvolvimento do vilão, né? A gente não fez nenhum mapa ainda assim, pensando em potência. Subimos o mapa base, mas sempre focando em resolver aquele problema de que a sonda estava apagando, né? Até agora não deu nenhum tipo de problema. Então, aparentemente, a gente tá safe. Mas essa viagem vai ser importante pra gente saber isso, né? E vai ser mais um know-how adquirido aí pelo nosso time, pelo time da Performer Tech. Porque a gente tá, meu, caçamos bastante essa informação dentro do mundo que tem dentro da central pra conseguir resolver. Então, ponto muito positivo. A gente ainda não subiu potência nesse carro aqui. Ele deve estar com uma faixa de 480, 490 cavalos de roda. Essa turbina aqui, ela fala bastante em alta. Então, a gente espera chegar aí na faixa de 570, 580, próximo 600. Uma coisa que me desmotivou um pouco foi que eu tô trocando uma ideia com os fabricantes da turbina. Até mostro pra vocês aqui na conversa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Será que vocês não vão conseguir ver, mano? Mas eles falaram pra mim, ó, o pessoal da PagParts. Tomar cuidado aqui pra não tomar nenhuma multa de celular. Perguntei pra eles ontem, essa turbina que tá no meu carro, pra quanto seria mais ou menos. Eles falaram aqui, ó. Maybe 580 WHP, tá ligado? Quando eu comprei, era pra mais. Então, assim, talvez o pessoal tem... Duas pessoas no Brasil já falaram que não tinha virado muito bem. De fato, o pessoal da PagParts não está mais comercializando essa turbina. Está comercializando uma outra que eles fizeram lá. E eles querem me mandar essa outra turbina pra gente substituir. Mas eu quero tentar desenvolver essa aqui até onde a gente conseguir. Uma coisa que tá atrapalhando bastante a gente aqui é o downpipe, mano. Muito fino a potência que a gente quer. Ele vem de 3 polegadas. No meio, na hora que vai emendar no catchback, ele vem menor ainda. Vem tipo 2,75 polegadas. Então, é uma coisa que restringe bastante. Esse carro aqui, ele tem difusor. O difusor dele fechado, galera. Ele perde 100 cavalos de roda aberto e ele chega no que dá aqui, sabe? Mas mesmo aberto, eu acho que esse escape ainda tá restringindo bastante. Eu acredito que, possivelmente, a gente já teria passado de 500 de roda se tivesse um escape um pouco mais grosso. E esse é um teste que vai ser feito nos próximos vídeos quando eu voltar de Florianópolis e vir pra Curitiba, tá? Então, vocês esperem nos próximos episódios aí já. Esperem testes de escapamento. Vamos colocar esse carro no Dina. Vamos passar com esse escape. Vamos fazer um escape mais grosso. E aí, vocês vão conseguir acompanhar aqui no canal qual que é a influência de um escapamento na potência, fechou? Então, bora que bora, mano. Vamos ver. Eu tô levando um notebook aqui. Pegar uma retinha mais lá pra frente. Na hora que estiver meio livre, vou dar uma pisada. Vamos fazer um logzinho. Vamos sentir o drama. E vamos ver como é que tá a saúde do carro. Esse aqui é um mapa que não tá desenvolvido, não tá afinado o que tem que ser. Por isso eu digo pra vocês que eu não sei o que vai acontecer aqui, sabe? Desde a última vez que eu vim aqui pra gravar pra vocês naquelas épocas de desenvolvimento, já se passou mais ou menos uma semana e meia, mais ou menos. Eu larguei o carro em Curitiba, de fato. E eu não andei mais com o carro, né? Então, a única coisa que mudou foi que o Jack colocou, subiu um mapa de câmbio TVS aqui, que também é comercializado pela gente. E é isso aí. Vou desligar a câmera com vocês aqui. Esperar dar uma limpada no ambiente aí. E vamos descer a serra. Vamos descer o cacete aqui no vilão, mano. Já vai chegando o like. E tamo junto, rapaziada. Vilãozão tá on. Episódio do Navelado de Macho tá on. Começando a pegar a estrada aqui agora, galera. E sim, gostaria de mostrar pra vocês, né? Porque é a primeira vez que a gente pegou a estrada com ele, depois que ele voltou à ativa, foi vindo pra Curitiba, né? Na inauguração. Só que o carro veio todo fudido, todo cagado, todo sem potência, né? Que tava fora do ponto e tal. E agora, ó. Vocês podem ver, o carro se comporta completamente como um carro original. Vocês podem observar que tem uma luzinha acesa ali no painel, mas é luz de pneu. Ele deu o que tá com o pneu baixo, tá ligado? Vou ter que parar a calibrar depois o pneu um pouquinho. Mas temperatura do óleo 85, 86 graus. Acho que vai manter essa média aqui na estrada. Chegar no máximo a 90, imagina. O que normalmente, sem o radiador de óleo, chegaria a quase umas 100 graus, eu acho, tá ligado? Então é bem bom pra saúde do carro. E, ó. Detalhe. Stage 4, turbinão, sonda fora do downpipe, né? E o carro, assim, ó. Se comporta completamente como um carro original, tá ligado? Ó. Pisando, sem falhar nada. Filezinho, sonda magra, pra economia. Então, tipo, aqui é sem novidades, tá ligado? Vou tentar dar ali a primeira. É, tá gordinho de sonda, viu, rapaziada? Já tá gordinho de sonda, dando 74 de sonda. Mas é o que a gente esperava já, porque ia ter que acertar, né? A gente não chegou a fazer acerta no carro ainda. Detalhe, tá? O carro tá... Sabe o que o carro tá virando aqui? 1,2 kg de pressão. Veio nada de pressão, mano. Nada, nada, nada. Agora a gente tem que descobrir o porquê, né? Isso a gente vai descobrir na fase de acerto. É, assim... Tem-se em mente, galera, que carro que usa muita pressão, um turbinão e tudo mais, a Westgate eletrônica não consegue vedar. Mas 1,2 kg não é novidade pra ninguém, sabe? Tem-se em mente que a Westgate não consegue vedar. Porém... O que que acontece? Você consegue mudar estratégias no mapa, né? O que a gente tem percebido, e em conversas com o Israel também, é que muita gente já foi direto pra Westgate pneumática ou pra mecânica, porque não conseguiu fazer ela vedar. E alguns carros, de fato, o Israel já conseguiu desenvolver uma forma de trabalho da Westgate com que ela fique vedada, mesmo com pressões altas, sabe? Então é um negócio bem louco. Isso tudo a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Essa viagem aqui em específico, porque ali perto da onde a gente tem a nossa oficina, não tem rua, né? Que a gente possa testar, e eu também não tive oportunidade. Então essa viagem aqui em específico vai servir muito bem pra gente conseguir tirar uns logs agora aqui. Daqui a pouco eu já vou espetar o bagulho aqui, né? Tirar uns logs e ver como é que o carro vai se comportar na rua efetivamente, tá ligado? Mas é isso. E também, sim, às vezes pode ser que o carro não tá vindo pressão também por estar gordo, entendeu? Mas eu não tô preocupado. Mano, eu só quero fazer a surpresa pra morena. Eu não tô preocupado com o desempenho do carro agora nenhum, né? E vão começar a se preocupar na hora que realmente... Pô, fez mapa, fez mapa, fez mapa. E aí, ficou top? Não ficou? Daí a gente começa a correr atrás do prejuízo. Mas por enquanto, é o que tem mesmo, tá ligado? Deixa eu esperar liberar mais um pouquinho, que eu tô numa zona meio com trânsito aqui. Eu não consigo enfiar o pé pra acelerar. Já vou conectar também aqui o cabo no PC, fechou, rapaziada? Ah, e assim, né? Enquanto eu vou conectando os bagulho aqui, as paradas, vocês vão sentando o dedo no like aí, deixando um comentáriozinho pra nós. Vocês que estão curtindo bastante a novela do vilão. Vai, filho, da frente. Ó, um quilo e três, um quilo e quatro. A Westgate tá abrindo e fechando. Deixa eu dar um quilo e quatro, um quilo e três. Tá variando, então assim, já é um ponto que eu vou mandar o log pro Israel e falar, papai, trabalho... Hum, a pena que eu não trouxe os bagulho pra poder subir mapa, mano. Se não, eu subia lá de Floripa mesmo. Ah, qualquer coisa eu passo lá na Perfortec, caralho. Mas é isso aí, ó. Na rua, o carro tá... Dá pra ler por aqui, ó, na hora que eu pisar. Ele dá um quilo e quatro e fica variando, tá ligado? Então assim, o carro não tá totalmente... Deve tá com menos de, sei lá, quatrocentos cavalos. Um quilo e quatro é... Paiassada. Esse carro aqui deu... Na melhor passada dele no Dinamombo, 492, né? Com um quilo e oito de pressão. Então... A gente nem uma vez andou com um que dá, assim, com um bagulho bem forte mesmo. Bom, tamo aqui já com o programa colocado, rapaziada. Agora é só dá-lhe... Vamos colocar no S, deixar ele trocar de mar sozinho. Aproveitar uma retinha que tiver aí um pouco sem... Sem movimento. Tipo aqui agora. Bom, eu não sei se vocês perceberam ou não, mas a terceira foi... E ela desacoplou e deu erro no câmbio. Aconteceu a mesma coisa. A primeira vez que eu voltei pra Londrina com o carro depois da inauguração. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês ou não. Mas eu tô achando que a gente pode estar com algum problema aí na parte de câmbio, de mecatrônica. Porque, ó, eu tenho certeza que vai apresentar erros aqui. Eu já tinha relatado isso aqui pro Fabião, que é quem faz os câmbios do meu carro, né? Então a gente possivelmente pode estar com algum probleminha aí de mecatrônica, galera. Eu vou ver aqui os códigos de falha. Eu desliguei o carro agora aqui. Dá pra gente continuar... Oh, caralho, não vai ver nunca o carro desligado, né? Dá pra continuar a viagem e tudo mais. Porém, é uma coisa que eu tava suspeitando. Pode estar dando algum erro de comunicação entre o câmbio e a central, né? E por isso não tá vindo pressão de turbo. Pode estar dando algum erro aí, entendeu? Porque o câmbio, o torque do câmbio e tudo mais, ele conversa com o motor. Então, cara, eu acho que possivelmente a gente vai ter que dar uma atenção muito grande no câmbio. Até mesmo antes de começar a querer acertar o carro. Vocês podem escrever o que eu tô falando, mano. Tô entrando aqui pelo VCDS no sistema de câmbio do carro, né? No módulo do câmbio, no caso. E vocês podem escrever que vai ter bastante erro aqui, ó. Quer ver? Dois códigos de falha, galera. Mas o princípio... Eu achei que fosse ter mais, mas o principal é esse aqui, ó. Inesperado ou implausível desengranamento, né? Mecânico. Foi o que aconteceu. Tava a terceira e ele... Foi passar a terceira pra quarta e ele desacoplou, tá ligado? Gente, será que quebrou meu câmbio? Bom, deixa eu salvar esse DTC primeiro. Porque quando o câmbio do jack quebrou, aconteceu isso. Mas não, nem fudendo, mano. Não tá com potência pra quebrar, entendeu? Não tá com potência pra quebrar. Mas deixa eu, de qualquer forma, registrar esse DTC aqui. Salvar o freeze frame pra depois mandar pro time lá dar uma analisada. Só que... Bom... DTCs apagados. Vamos dar mais um rolezinho agora sem tá logando, sem nada, tá ligado? Só pra gente ver o que vai acontecer. Porque, assim... É... Pode ser algo aí de conversa entre o mapa de câmbio e o mapa de motor também. Não descarta essa possibilidade. É fato que, assim, mano. Já é a segunda vez que dá erro nesse câmbio depois que o vilão voltou. E meu carro nunca teve erro quando desmontou, tá ligado? Quando a gente parou o carro. Então, a gente vai ter que investigar isso que tá acontecendo. E as mensagens que apareceu agora nesse desengrenamento não foram os mesmos erros que deu umas duas, três semanas pra trás, entendeu? Mas, assim, galera, é fato. A gente vai ter que olhar pra isso. Ver se é só uma questão de acerto, né? De mapa. Ou se realmente a gente tem algum defeito físico no câmbio. E o porquê. Do nada, mano. Tá ligado? Mas é isso. O que eu vou fazer agora? Galera, que tiver uma retinha aí, eu vou tentar fazer mais alguns logs agora. Não mais pelo programa que eu tava fazendo, mas sim pelo VCDS. Pra tirar algumas outras informações e ter dados, né? E eu não vou deixar o carro girar até o fim. Agora eu puxei no S. Eu vou tentar girar ele até uns seis e meio, mais ou menos. E ver se ele vai dar algum tipo de problema no câmbio, entendeu? Só pra gente ir confirmando isso aí. Eu espero que eu não precise voltar de guinche pra casa. Só isso. Não, né? Tem que completar a missão, mano. Tem que ir lá e mostrar pra Moreno o vilão, velho. Essa é a missão de agora. Quanto tá o pintinho aí? Tá doze. Dois por vinte. Manda um pintinho aí que eu vou comprar esse pintinho pra minha namorada. Ficou estranho, né, mano? Comprar um pintinho pra minha namorada, velho? Ficou estranho, não ficou não? Não, tá certo. Nossa, ela vai amar, velho. Bem legal, ela solta ele. Ela vai amar isso aqui, velho. Fala, Moreno, comprei um animalzinho pra você, ó. Chama, fi. Passa cartão ou não? Passa cartão. Vai, chama no débito aí. Beleza. Vou pegar aqui pra você rapidinho. Pera aí, pera aí. Ó, doze. No débito, né? Débito. Passa aí. Aí. Dá uma olhada que eu comprei pra Moreno, galera. Ixi, quebrou? Não é possível. Não, não é possível, mano. Ah, não. Tem que colocar ele pra andar, ó. Chama, fi. Opa. Tudo bem? É débito, tá? Você tá filmando o trajeto, hein, mano? Eu tô. Não faço mais o batom. Dá uma olhada no pinto que eu comprei pra minha namorada. pra minha namorada. Olá. Gostou? Bacana. Pinto bonito, né? É débito. Dá ou dá? É débito. Tá aqui. Quero não, obrigado. Vai, molecada. O pinto bonito. É, vilão colecionando histórias, fio. É, bichinho da trabalho, viu, mano? Ah, é, agora o bagulho veio um quilo e sete. Vai entender, velho. Vai entender. Ainda bem que eu fiz o log na hora que tava com problema. Vamos ver se vai vir de novo. Vou pisar devagarzinho se ele vai tracionar tudo, ó. Não, não tá segurando pressão, não, ó. Um quilo e dois mesmo. Eu gosto quando é assim, galera. Quando tem um problema e o problema persiste. Por quê? Se aquela hora tava com um quilo e dois, agora vem um quilo e sete. Aí, tipo assim, puta, é foda você reproduzir depois a condição pra você achar o erro, entendeu? Realmente ele não tá conseguindo segurar a pressão. Pode ser alguma coisa de acerto de Westgate. Com certeza é mapa, entendeu, rapaziada? Se caso a gente consiga... Igual eu falei pra vocês, um quilo e dois não tem porquê não tá segurando. A gente vai ter que investigar o porquê. E obviamente que não nesse vídeo a gente vai saber. Mas se vocês acompanharem o meu canal, vocês vão conseguir ver o desfecho disso tudo, né? Até a gente conseguir acertar bem o carro. Mas, de fato, o carro tá vindo pressão. O carro tá vindo... E depois tá derrubando, tá vindo pra um quilo e dois, mano. Um quilo e dois é pressãozinha neném, mano. E mesmo assim o carro tá andando legal, viu, mano? Ó, chama, ó. Mas eu consigo sentir perfeitamente o carro amarrando, entendeu? Ó, não vem pressão, mano. Um quilo e três. Um quilo e quatro. E mesmo assim o bagulho voa, mano. Mesmo assim é rápido, véi. Lembrando que esse carro aqui vai andar com dois e meio, dois e seis, tá ligado? Essa vai ser a pressão final dele. Eu imagino. Pra tentar chegar aí no próximo de seiscentos cavalos de roda. Cara, eu tô curioso pra ver o desfecho disso aqui, viu? Sinceramente pra vocês, tô bem curioso pra ver o que que vai acontecer. O que que vai acontecer? O que que vai vir de potência com essa turbina? E, obviamente, que eu já vou mandar vir encomendar a outra, né? Pra gente tá com a turbininha cem por cento e conseguir passar pelo menos aí os seiscentinhos de roda. Senão como é que a gente vai enfrentar esse três do Jack? Não tem condição, né? Tá um míssil aquilo lá, hein, mano? Com dois quilos e três, eu acho. Dois quilos e três. Com escape novo de três polegadas e meia, vem seiscentos e onze de roda. Meus amigos, pensa nesse três forte, pai. Tô dando as acelera aqui agora, galera. E agora veio, mano. Agora tá vindo um e sete. É. O famoso Westgate eletrônica. Quem mexe com os A888 aí... Quer dizer, quem faz preparação em geral sabe que tem umas horas que dá uma sofrida mesmo, sabe? Mas beleza, tá de boa, tá de boa. Isso é problema pra gente resolver. Faz parte. Não é nada desconhecido e nem um bicho de sete cabeças, tá ligado? Vamos deixar dar uma... Na hora que dá uma limpada aqui, eu já vou apertar o play precisa aqui. Vamos meter uma terceira, uma quarta. E vamos ficar de zóio. Já vou logar também, né? No caso. Rapaziada, tomei-lhe um enquadro monstruoso na saída do pedágio, mano. Eu ainda não tava filmando e não lembrei de filmar. Nossa senhora, um 5PRIF na saída do pedágio mandou eu encostar, tá ligado? E... Me perguntaram tudo que vocês imaginam. Tipo assim, pra ver se eu tava mentindo, se eu tava levando droga, alguma coisa, tá ligado? Me perguntou de onde que eu era, onde eu tava indo, o nome do pai, o nome da mãe, mês que eu nasci, quantos anos eu tinha. Rapaz, eu falei que eu tinha 23 anos, eu errei. Eu falei, não, tem 32. Quer dizer, 33. Eu, cara, tem 32 ou 33, tipo assim, querendo me pegar na mentira, tá ligado? Só que nessas horas, mano, você fica nervoso de um tanto. Você começa até a esquecer. Ele perguntou, tá, que dia, mês e ano que você nasceu? Daí eu comecei a falar e tal, e tal, e tal. Ah, mas você tá indo pra onde? Tá indo pra casa da minha namorada. Ah, mas fazendo o quê? Ah, mas ela mora onde? Ah, mas que bairro que é? Aí eu falei, que bairro que é? Eu não sei. Não sei qual que é o bairro que ela mora. Daí ele, mas como que você não sabe? Aí eu fui falando, 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 falando. Eu só fui rezando. Deus, pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer de nenhuma informação. E foi indo, e foi indo, e foi indo, até que ele falou, não, tá de boa. Me liberou, tá ligado? Mas acho que ele estava... Não me pediram nem documento, mano. Nada. Só quiseram, só revistaram o carro aqui dentro. Revistaram a mala, ver se tinha alguma coisa de errado. Estão fazendo isso com um monte de gente, tá ligado? Que tá passando por ali. Mas meus amigos, puta, eu devia ter filmado esse enquadro. Foi muito monstro, mano. Você tá doido, velho. No finalzinho, acabei até fazendo amizade, né? Com o guarda. Gente boa pra caramba. Fizeram o trampo deles perfeitamente. Mó da hora mesmo. Mas o nego que tá mentindo, o cara é mentira, velho. O nego que tá mentindo engasga. Porque os caras fazem umas perguntas que você fala, mano... Quase que eu esqueci o nome da minha mãe, pra vocês terem noção. Meu pai. Se liga, rapaz, Adal. Vamos ver o que vai dar de pressão. É, mas agora eu fui com a controle de tração ligada também, né? Mas vocês viram que agora já não deu a pressão tão baixa, né, mano? Ó, terceirinha de novo. Vamos aproveitar aqui. E... Tome. Tome. Aí, de novo, ó. Desacoplou. É, o carro tá rapidinho, hein? Quer dizer, agora desacoplou, mas não deu erro no câmbio, entendeu, rapaziada? O Israel me falou que pode ser um erro também de relação de marcha no câmbio. Por exemplo, se você pega... Se a mecatrônica do meu carro não tiver a original, né? Você pega a relação de marcha... Você pega, às vezes, um arquivo de um GTI 2014 e coloca no 16, a relação de marcha muda um pouquinho. E aí ela não bate certinho e pode acontecer isso aqui, entendeu? Lógico que eu acho que a minha mecatrônica tá original, entendeu, rapaziada? É... Mas... Essa é uma hipótese só, né? Vamos ter que investigar porque não é normal. Não é comum acontecer isso com o câmbio, entendeu? Então a gente vai atrás dessas informações aí. E o log, log, log realmente do que tá acontecendo, a gente vai conseguir só fazer com o Superlogger. Que é o... Eu mostrei pra você já nos vídeos, quem acompanha o canal. É a interface, né? É o programa de logar que só a Perforatec tem. Que tem todos os canais que você não consegue acessar nem no VCDS, tá ligado? Então você consegue logar lá de uma vez, sei lá, 30 parâmetros de uma vez. E aí a gente consegue ser mais preciso. Eu só vou conseguir logar isso amanhã. Porque o Jack vai vir pra Floripa também e ele vai trazer o aparelho pra gente fazer isso. Mas beleza, mano. Já, assim... Primeiro rolê, já conseguimos ver problemas, né? Problemas, assim, coisas a serem resolvidas e faz parte do desenvolvimento de um carro. Tá tudo ok. Vou mostrar o carro pra Moreno e quando voltar a gente já começa... Já começa a sanar tudo isso e começar a tentar subir potência do carro. Como eu sei que quem assiste o meu vídeo gosta de saber das informações, galera. Acabei de trocar um papo que o Israel aqui tava no telefone com ele, né? Deixei aqui no Bluetooth do carro. E... A gente tava na Alemanha, fio. Vai ter uma corrida de meia milha lá. Ele falou, mano, só tá o Stunner cabuloso aqui só. Falei pra vocês, mano. Os caras que nós se envolveu é embaçado, tio. E... Tá a pá de cara lá. Eles vão numa corridinha lá. Tão fazendo um rolê massa lá, né, mano? E até pra eu ir junto eles tinham me convidado, mas... Dessa vez não rolou, tá ligado? Mas os caras tão num evento cabuloso lá. E vai ter corrida de meia milha e tal. E ele falou pra eu não ficar mais acelerando. Acelerar só quando for fazer o log amanhã com o Jack, né? E se der tempo ele já vai mandar um mod novo pra nós testar já amanhã mesmo. Então eu tenho que esperar o Jack me encontrar amanhã. Isso provavelmente eu filmei pra vocês em outro episódio. E ele falou que esse erro do câmbio aqui pode ser porque agora como a gente subiu o mapa TVS... É... E aí um tá tentando trocar marcha, a hora o outro tá limitando e tá dando esse erro, entendeu? Porque de fato não tava dando esse erro antes com o mapa de câmbio nosso da PerforTech, né? Bom, é isso. O Israel me passou essas informações, eu tô passando pra vocês aqui. E... Ah, mano, é muito massa desenvolver carro, velho. É muito da hora. Sabe? Descobrir as coisas e ir aprendendo e guardando informação e tendo know-how. É bem da hora, mano. É bem da hora mesmo. Antigamente eu ouvia esses bagulhos e falava... Nossa, é um bicho de sete cabeças. E realmente é. Mas quando você se envolve, você vai pegando... Vai pegando o tom, vai pegando a manha e vai deixando o bagulho em filézão. Por exemplo, o carro do Jack, né, mano? O carro do Jack tá um míssil, velho. Nossa senhora. Que S3 cabuloso. Aí bora que bora, molecada. Vamos terminar de chegar no rolê. Vou mostrar o vilão pra morena, que eu vou chegar lá só à noite, mas eu quero ver a reação dela na hora que ela vê o vilão. Só avisar vocês que ainda não fazem parte do Close Friends e quiserem acompanhar, ó. O vilão está... Não tá conseguindo segurar pressão. Esses rolês aqui em tempo real. É só vocês baixarem o meu aplicativo 68 Gang. Tem pra iOS, tem pra Android e assinarem por lá o Close Friends. Fechou, rapaziada? Não esqueçam de preencher corretamente o arroba de vocês, senão vocês não serão adicionados. E leva até no máximo 48 horas pra vocês estarem dentro depois que vocês assinarem o plano. E dessa forma vocês vão estar fortalecendo a nova linha diária de vocês aí, fechou? Bom, quem ainda não faz parte do Close Friends, baixa o meu app lá e faça uma assinatura por lá. Fechou, rapaziada? É, galera. Eu acho que é isso aí mesmo. Matamos a charada. Os caras mandou aqui no grupo agora. O Jack mandou, né? Que foi sentado assim o TVS. No D, no Drive. Ele tá pra trocar de marcha a 7.000 RPM. Então, de fato, não vai acontecer. No S, ele tá a 7.600. Então, deve estar bem próximo do corte do motor, tá ligado? Do mapa de câmbio do motor. E no M, que é no manual, né? Tá pra 7.800. Tipo assim, o Israel, ele nunca deixa o corte do motor limitado. Porque, embora quem faça a troca de marcha, né? Seja o mapa de câmbio. O corte do motor é muito importante. Porque vai dar alguma zica, alguma coisa. O motor tem que cortar, né? A gente acha que tá meio próximo ali, tá ligado? Então, é isso aí, mano. Matou o Bel. Amanhã, quando o Israel for fazer um modzinho pra mim, ele já faz um modzinho com base nesse mapa da TVS aí e já era. Mais uma curiosidadezinha pra vocês. Tá aí, ó. No sumo médio. 9.6. Com os acelerarão que a gente deu. E andando na média de 120 por hora. Que agora deu uma diminuída. 120, 130. E no E70, basicamente. Então, mais alto que gasolina. Carrinho fazendo quase 10 de média. Aí, tá bom pra vocês ou não? Falou, filmar pinha bom é outra vida, rapaziada. Ah, mas é mentiroso isso aí, não é não? A gente já conferiu isso aqui e bate praticamente em cima. Eu tô passando pedagem aqui, galera. Quero saber quando eu chegava a Mônia. Eu comprei um chocolatinho pra ela aqui também, ó. Ela gosta de caramelo. Eu comprei um chocolatinho pra dar pra ela de caramelo, né? Pra agradar a gata. Isso que tem que fazer pela sua gata, rapaziada. E comprei o pinto também, ó. Chegar lá, eu vou falar pra ela. Comprei um pinto, mas sem mostrar esse pinto aqui. Vamos ver o que ela vai falar. Ai, meu Deus. Eu vou falar pra vocês, gente. Descobri, realmente é divergência entre o mapa de câmbio e o mapa de motor mesmo. Porque no manual, quando o põe pra girar mesmo e deixa girar, é a hora que acontece isso, tá ligado? Que é a hora que tá girando pra caramba e aí ele tá meio que... Os dois tão brigando ali, mapa de câmbio e mapa de motor. Então amanhã a gente vai fazer um novo mod, vai tá resolvido. E meus amigos, falar pra vocês. Tá esquisitinho o carro, viu? Agora tá dando menos vezes, a Westgate tá abrindo menos agora. A hora que pega pegando, rapaziada do céu. É estranho de ver, mano. É muito da hora. Esse carrinho acertado vai... Vai ficar legal, vai ficar legal. Só mais um minho, ó. Terceiradinha pra vocês. A hora que pega. Meu Deus do céu, mas que bagulho fora da pega. Chegando na frente da casa da morena. Como que é a buzina do dono de esteja, rapaziada? Ih, nativou o holy mode. Ah, escutei de longe. Eu escutei seu... Hã? Escutei de longe. Você ouviu de longe, mô? Ah, como você tá lindona, mô. Por que você veio tão lindona me receber assim? Hã? Fala pra mim. Ah, sabe como que é, né? Você tá maravilhosa. E essa camiseta é nova? É nova. É nova, né? É pijama, né? É nova, né? É nova. É, entendi. Amor? É. Tava com saudade do Bilão? Sim, e de ti. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como? Um pouco, né? Vem com as costas, né? Sim. Mô, nosso carrinho que a gente se viu pela primeira vez, ó. Ah, então... Que massa. Já tá... Tá venenoso? Tá o quê? Tá envenenado, venenoso? Tá envenenado. Tá? Depois você vai andar. Não, não, tá totalmente envenenado ainda, tá? Vai ficar envenenado. Ah, eu tô curiosa. Mas, ó... Amanhã a gente vai andar nele e eu trouxe dois presentes pra você. Dois? É. O primeiro você vai amar, o segundo você vai ficar doida. Entendi. Primeiro de tudo, vamos desligar isso aqui pra parar esse barulho. Trouxe desse. Olha o que que é. Ai, caramelo! Aham! Eu amo! Gostou, eu sei o que você ama. E o segundo eu trouxe o meu pinto pra você. Como assim? Ai, meu pinto? Meu pintinho. Meu pintinho? Como assim, gente? Quer pegar meu pintinho? Hã? Quer pegar meu pintinho? Hein? Como assim? Como assim? Quer pegar meu pintinho ou não? Como assim? Ah, oxe. Essas coisas não se falam ainda. Pintinho, mô. Pega meu pintinho aí, ó. Ai, que bonitinho. Põe ele no chão. Ah, meu pintinho. Gostou do meu pintinho? Gostei. Quem que é o nome dele? Você vai ter que dar um nome pra ele. Ai, que bonitinho. Pede pra galera colocar o nome dele. Vamos colocar o nome dele, galera. Segura aí, vamos deixar ali em cima do vilão. Enquanto o bicho é Nelson não vê. Olha lá, ó. É o pintinho. Por que que você deu na cabeça? Eu comprei sempre. Parei no pedágio. O cara tava vendendo, eu comprei pra ajudar ele. Quem tá lá? É o lindo. Ele tá lá? Ele tá dentro do pintinho. Vamos, rapaziada. É isso aí, mano. Ó, vilãozinho chegou. Chegou inteiro. Vamos ver agora. Não deu mais erro no câmbio até então, né, galera? Também nem acelerei muito mais. Mas eu tô receoso ainda, viu, galera? Tô receoso ainda, mano. Mas, enfim. Vamos curtir. Deixa eu curtir o fim de semana. Dá aquela descansada na mente. Amanhã esse pau de dia que vai vir. Deixa eu tentar subir um mapinha. Um mapa novo, fazer um log, se der tempo. E já era. Rapaziada, tem que mandar arrumar o DRL também. E tamo junto. Dá tchau pra galera, amor. Tchau. Qual presente você gostou mais? Do meu pinto ou do pintinho ou do Kit Kat? Do só isso. Do pintinho no Kit Kat. Tamo junto, galera. Falou pra vocês. Fui.